Pronto, Pedro, ó. Vamos lá, Pedrinho. É agora, viu? Sim, não. Calma. Juf, Pedro corajoso, Tia Neide. Olha só. Olha aqui, olha aqui, ó. Pedro, o papai aqui, ó. Aí, Pedrinho, acabou. Aí, Pedrinho, acabou. E aí, acabou, Pedro. O Pedro nem chora, porque ele é forte. Calma, Pedrinho. E Pedro mais corajoso. Vai se não, Pedro. Pronto, 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 pronto. No, o telefone. Cabo, Pedrinho, cabo, Pedrinho, cabo. Pronto. Pedrinho, vai, Pedrinho, vai.